Posso chamar a Arte então? Posso começar o programa novamente? Estamos de volta com o Band Vale Esportes. Vamos falar, gente, dos resultados das equipes da nossa região. Não, é o Band Vale Esportes não, é os donos da bola. Os donos da bola, que o Band Vale Esportes é amanhã, 8h30 da manhã. Mas vamos trazer então os resultados das nossas equipes da nossa região e também a agenda esportiva para esse final de semana. Dá uma olhada aí. O basquete feminino do São José entrou em quadra nesta quinta-feira pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista e perdeu fora de casa para presidente Wenceslau por 71 a 64. A segunda partida entre as equipes será na próxima quinta-feira em São José dos Campos. Sua vitória mantém o time joseense na briga por uma vaga final. No handball, o Tabaté venceu mais uma na Liga Nacional Masculina, 29 a 24 sobre Maringá. O time quer manter a liderança da Conferência Sudeste amanhã, quando recebe Londrina no ginásio da Emekal, às 4h da tarde. Em seguida, às 7h30 da noite, o time feminino faz a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista contra o Guarulhos. E no futsal, o São José encara nesta sexta o Joinville, em Santa Catarina, às 8h da noite, pela partida de volta das oitavas de final da Liga Nacional. No primeiro duelo, os times empataram por 3x3. Um novo empate leva à disputa para a prorrogação. E se a igualdade persistir, a vaga será decidida nos pênaltis. No sábado, também tem rugby. O São José enfrenta o Band Sarancis fora de casa pela sequência do Campeonato Brasileiro. E aqui no nosso facebook.com.br, os donos da Bola Vale, você confere todas as informações detalhadas da primeira Copa de Vôlei Sub-14, que é realizada pelo programa Atleta Cidadão da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, e também pelo São José Vôlei, através do Fernando Basílio, que esteve conosco, inclusive, na quarta-feira, quarta-feira que o Carmo folgou. Sim, na medida, tem direito. Aqui no nosso facebook está tudo direitinho aqui, os clubes participantes do São José Vôlei, o Batuba Vôlei, o Taubaté Vôlei, não é o Taubaté mesmo, tá? É um pessoal também, como se fosse que cuida da categoria de base lá também, que faz parceria. O Centro Olímpico de São Paulo, São Caetano do Sul Vôlei e o Guarulhos. A entrada é gratuita, tem já o link certinho aqui, explicando do dia da entrevista do Fernando Basílio, e também aqui, a primeira Copa, que é sensacional, de vôlei masculino Sub-14. Boa sorte a todas as equipes, começa às 9h30 da manhã deste domingo, na Associação da Sabesp, vale a pena prestigiar. E o Grupo Bandeirantes apoia muito o Antônio Carmo. Amanhã também, Antônio Carmo, 8h30 da manhã, por favor. Bande Vale Esporte, já está ali, você tinha colocado ali já no Facebook. Uma bela entrevista que eu e Andressa Lopes fizemos com Zezinho Frigi, um dos maiores nomes do esporte de São José dos Campos, de todos os tempos, o Zé, grande figura, grande amigo nosso, conta muita história da sua vida, não perca amanhã, 8h30 da manhã. É, os detalhes também estão aqui no nosso Facebook, querido Zezinho Frigi e toda a família, amanhã, 8h30 da manhã, encontro marcado. Um excelente final de semana para você que nos acompanha, e a gente volta amanhã, né, Cárcio? Amanhã, 8h30 da manhã. Um abraço, gente, bom fim de semana. Tchau, gente.